A mudança passa a valer a partir desta quarta-feira e será feita no cruzamento da Marginal Botafogo com a Rua 227, no setor norte ferroviário. O que vai ocorrer na Marginal é que o retorno que dá acesso à região da 44 será fechado. Quem vem no sentido Goiás Norte não poderá mais virar à esquerda, somente ir reto. A Rua 227 será totalmente interditada, por isso, quem vem da Vila Nova só poderá virar na Avenida Independência. Pela Marginal Botafogo, só conseguirão ter acesso à Rua 44, aqueles motoristas que estão no sentido Pedro Ludovico. Acreditamos que com essa medida nós vamos amenizar um pouco esse congestionamento, trazendo uma solução que acreditamos que seja satisfatória. E os agentes estarão também na entrada da 67A, controlando o fluxo da Marginal que vem pela região norte. Os motoristas entrevistados ainda não estavam sabendo da mudança e muitos deles não concordaram com o fechamento do retorno. Vai ficar muito ruim isso aqui para a gente andar aqui, terrível, isso é um absurdo, né? O trânsito aqui já não flui como é devido, né? Então, quem perde é o condutor, né? Por um lado eu acho bom, porque esse trajeto aqui fica muito tumultuado de carro. A maioria das vezes eu vou e passo por cima lá mesmo. Por enquanto a mudança é apenas no período natalino, mas segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, há um planejamento para que este e outros pontos de Goiânia sejam fechados de vez. É um estudo que nós estamos fazendo para esse momento, né? Para buscar soluções temporárias. Mas após esse ano, após passar essa data festiva agora, aí sim nós estamos concluindo um projeto aonde nós vamos implantar ali na região como um todo para trazer essa solução, né? Então, vamos lá.